Fala galera, beleza? Estamos aí para mais um episódio de PlantZoom. Hoje eu vou trazer o rei da selva, o leão. Muito esperado aqui no canal, é difícil de ter ele, mas vamos que vamos. Já estamos aqui, eu já fiz praticamente... não fiz totalmente o habitat, ainda falta muito, né? Então, fiz só a plataforma, onde os visitantes vão conseguir ver eles a princípio. E falta a barreira, né? Eu fiz só isso daqui, vai demorar tanto o vídeo. Agora eu vou construir aqui a parte da barreira. Eu quero essa branca. Eu achei ela muito bonita, essa barreira aqui. Então galera, terminei aqui a barreira do habitat dos leões. Ficou show de bola. Eu queria colocar aqui... tem aqui, ó, eu acho que... Acho que é instalações, não sei, acho que é construção. Tem aqui umas formas. Não sei aonde que tem essa parte. Deixa eu ver se é aqui. Assim, ó. Fica muito maneiro, né? Deixa eu ver se tem aqui algum melhor. Tem aqui o de vários, ó. Leão. Olha lá. Colocar um desse lado. Fica bem. Mudar a cor. Colocar uma cor de ouro. Não sei se... Eu queria colocar uma cor bem... Viva. Assim. A mesma do outro lado. Acho que assim fica maneiro. Olha lá. Todo mundo vai saber que aqui são o habitat dos leões. Ficou muito legal aqui essa parte. Vou colocar logo... Portões. Para trazerem logo eles. Vou ver aqui. Barreiras. Pronto. Deixa eu ver se a energia tá vindo até aqui. Pronto. 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 Tá. Mas tá pegando. Tá azul. Então vamos soltar o jogo. Vou colocar logo aqui, ó. Eles estão... Aqui. Deixa eu procurar eles aqui. Fala aí, galera. Voltamos aí. Demorou um pouco pra eles colocarem no habitat, mas tá aí, ó. Tá aí a leão aqui. O leão aí. Magnífico. Elas já se encontraram pela primeira vez. Gostou da água que a gente colocou desse lado aqui. Olha lá. Só que eu vou tirar essa passagem aqui de baixo pra eles não ficarem passando aqui no... para os visitantes não conseguirem ver. Então vou ver aqui o terreno. Eles querem grama curta. E aí a grama curta fica melhor. Um pouco de rocha. Vou colocar aqui na beira do... Vem na beira do lago. Ficou maneiro. A água tem mais do que o necessário pra eles. Ficou perfeito. Ah, os visitantes já estão aqui, né? Nesta área. Vou tirar esse aqui de baixo. Eles estão... Eu tô vendo que eles vão ficar muito aqui. E eu não quero que eles fiquem aqui embaixo. Eu vou colocar pedras. Vou pegar aqui na natureza pedras da grande. Essa mesmo. Eu vou pegar aqui na natureza pedras. 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 Transferir eles dali Vou dar um pause aqui pra eu conseguir Consertar essa área aqui Pra eles não ficarem aqui Pelo que eu tô vendo aqui Eles iam começar Querer ficar aqui Cadê os visitantes? Tem que Tem que ficar visível pras visitantes Porque senão vão falar que não conseguem enxergar Eu creio que as pedras já vão resolver Vou colocar aqui nesse canto Pronto Pronto Vamos ver A gente colocar uma sombra pra eles Pradaria África Deixa eu ver aqui Porque talvez eles querem sombra Mas pela quantidade que ele tá aqui Nem gostam de De planta Não Tem que ser assim Estilo Pronto Eu não sei se tem como ajeitar Esse canto aqui Pra eles não subirem Eu não sei se tem como aqui Acho que não Teria que tirar a água Mas vamos ver Vamos ver lá como é que vai ficar Vamos soltar aqui Abrigo Ah, preciso de abrigo sólido Vou colocar aqui Vou colocar aqui um abrigo pra eles Tá precisando criar um abrigo Mas temos aqui maneiro Esse aqui Se colocar ele lá embaixo Virado pra cá Perfeito Um abrigo sólido Esta extra grande aqui Coloco uma Forragem Lá perfeito Ficou um abrigo Show de bola Lá os visitantes Estão gostando Colocar a placa Colocar a placa E tá sem energia Se eu excluir Vou colocar um Desse daqui Duplicar aqui Duplicar aqui Que eu acho que vai ficar maneiro Deixa eu ver se o alcance dele é maior Acho que é a mesma coisa Pronto Pronto Depois tem que colocar um caminho aqui Pra Eles conseguirem Chegar até aqui Olha lá Abugaram com Com muito maneiro aqui Deixar o mecânico Já falaram Que tá inacessível Colocar logo o caminho aqui De funcionários Pronto Pronto Ganhamos aqui uma Número de visitantes Dois mil visitantes Por causa dos leões Olha lá Aqui eu acho que vai ser o habitat Dos Se eu não me engano Lemures Eu vou colocar aqui Vai ficar interessante Vai ficar maneiro Copiar aqui Colocar aqui Fazer tipo Fazer uma praça Tchau Então galera, terminei aqui a parte dos bancos Colei mais um pouco eles na árvore Ficou muito maneiro aqui o habitat, ficou interessante Olha lá, os leões aqui bem na entrada Visitante 2300 Tamo ganhando muito lucro com esse habitat Então galera, então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo O vídeo ficou muito top Se inscrevam para muitos outros habitats bravos Que a gente vai estar fazendo aí cada vez Os valores crescendo cada vez mais E é isso aí Eu vou passar aqui os salves Um salve para a Baiano do Game Gago Boom, Carlos Alexandre, Daniel Batista João Vito, Rodrigues Teixeira, Carlos Alexandre Pô cara, vocês estão sempre aí um salve Tamo junto, continua fortalecendo o canal Continua interagindo, é isso aí Vocês moram aqui Um salve a todos, valeu Tchau Tchau